Super importante nós termos toda essa compreensão de poder interagir com a sociedade, saber ouvir a sociedade no intuito de fazer com que a gente consiga cumprir com todas as expectativas que eles na verdade esperam que o poder público ofereça. E cada vez mais com essa contribuição podermos ter a qualificação dos serviços então pensados. Eu acho que cada vez mais os entes federados precisam trocar informações em tudo, governos municipais, estaduais, governo federal. Eu tinha recebido muitas boas informações sobre o gabinete digital do governo do estado, tenho lido muito sobre o que o Vinícius tem colocado nos jornais. E fiz questão de vir aqui com a equipe da nossa prefeitura, a ProSempa, a Secretaria Estratégica do Gabinete Digital, para que a gente pudesse apropriar um pouco disso, porque a tecnologia tem que estar a favor do cidadão. A nossa cidade vive experiências ricas nesta área, nós queremos qualificar cada vez mais os serviços, as obras, a infraestrutura e portanto a partir desse contato inicial as equipes vão conversar permanentemente para trocar experiências a favor do cidadão. Bom, para nós foi muito importante essa experiência aqui conhecendo o gabinete digital do governo do estado, era uma visita que a gente já fazia um tempo, queria fazer. E a gente entende que esse conhecimento da estrutura que foi montado de maneira pioneira pelo governo do estado pode servir com muitas referências para um modelo que a gente quer levar para dentro da prefeitura de Porto Alegre e que a gente pode também, além disso, propor uma integração, porque o governo do estado está dentro da cidade de Porto Alegre e é no município que as coisas acontecem. Então eu acho que se a gente conseguir aproveitar essa experiência e fazer essa integração, essas duas estruturas, só quem tem que ganhar é a população gaúcha e a população da nossa capital. Tchau!